Uma mulher grávida estava às vésperas do parto, próxima do nascimento, e ela tinha receios, temores, escreveu a Urebe. O Urebe responde para ela da seguinte forma, Le kotval dvar matzavru ha, isso que você me escreve a respeito do seu estado de espírito, ou das suas preocupações. O melhor é você ignorar, tirar da sua cabeça, tirar da sua mente todos esses assuntos em medida máxima, ou seja, quanto mais você puder ignorar esses pensamentos, esses receios, tirar da sua mente. O le hakel es ahadat, para poder facilitar isso, ou seja, retirar da sua mente esses pensamentos, etc. Procure estar ocupada o máximo possível, procure estar ocupada a maior parte do tempo, para você ter também a sua mente ocupada e não deixar espaço para esse tipo de pensamento negativo, de receios e de temores. E o Urebe conclui dizendo, escrevendo a ela, Le simcha ube sorot tovot, Que possamos ter alegrias e boas notícias.